E aí galera do que quem fala, é o Vini e hoje eu estou vendo um vídeo com vocês de letra simples do canal, então bora galera E hoje nós vamos estar sobrevoando Los Santos e Sandy Shores, sem lembras inteiras né galera E hoje nós vamos estar aqui com esse jatinho particular da Flyers Eu não sei o que significa isso aqui, LSMF1281, eu não sei o que é isso Galera ele é um jatinho muito da hora, tem duas turbinas como vocês podem ver Olha é top pra caramba, olha o interior disso aqui Não dá pra ver, vocês vão ver o interior da que eu vou entrar nele, vambora Ó Vamos ver se dá pra olhar pra trás aqui É luxuoso pra caramba É muito bonito o painel dele Ó E aquela porta lá que eu entrei fecha automaticamente Radarzinho Isso, olha o meu radar É um avião aqui do lado, sem medo Vambora Vamos subir um pouco aqui né Muito épico esse avião Eu sou muito louco meu Vamos ter pra fazer um loop com ele Uhuuuuh Minha mão deu certo Passamos aqui, porque eu ando meio que bem Chega as manobras É muito louco É muito legal né De avião Avião e helicóptero né Meu Deus é Meu rato Antes que eu tirava Eu botei Eu botei Nossa Guarda uma Explodiu 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 Vamos lá buscar outro Vamos fazer aqui um códigozinho né Aê Vamos de buzzard Eita O que eu bati ali Bati no poste Tem algum helicóptero da hora aqui Não tem não tem não Não tem não Uhuuu Uhuuu Muito louco Vamos chegar ali no Aeroporto Internacional de Los Santos Olha o que vai rolar Descendo Descendo Vamos pegar esse jumbo com essa playa também Vamos dar um rolê de jumbo, hein, galera Já tinha o jumbo Sobe Sobe Aê Sim, galera, pra poder pegar esse jumbo tem que bugar o jogo desse jeito Liga os faróis É, boa Vambora Vamos ver decolar esse negócio, Pedro Vou ter que ir na outra pista, galera Não vai decolar nessa pista, vai ter que decolar Mostra Meu Deus Vai cair isso aqui, dá um momento Ah, vai cair Nossa, vai cair na água Segura Que trem fuso Vai cair a qualquer momento, se eu não subir muito alto Aê, boa Olha que lindo, galera, na cidade, por cima, noite Eu sou a suicida Uuuu Ai, nossa, passou um helicóptero aqui perto de mim Quase que eu matei ele Chovendo Chovendo, olha que lindo, galera Chovendo, olha que lindo, galera E até o jogo magnífico Eu sou a suicida Mas galera, vamos ficando por aqui nesse vídeo Muito obrigada por ter assistido Deixa o like Se você ainda não for inscrito no canal Inscreva-se Vamos E Uuuura Uuuu Até o próximo vídeo